Senador, bom dia. Boa, Antônia. Nós temos um acerto, é assim, eu tenho o WhatsApp do senador, ele tem o meu, volta e meia a gente conversa, pode ser que nesse momento você deve estar falando, a Antônia era uma das pessoas que deveriam estar me defendendo nesse momento, mas eu não passo a mão na cabeça nem dos meus filhos dentro da minha casa, não passaria também na cabeça dos amigos, então assim, o senhor é visto como um homem muito combatente, essa fala numa comissão que nem era voltada para esse assunto, de fato me decepcionou, porque aqui às vezes eu sou processada por cortes que me mandam e eu comento, mas o senador Magno Malto falou isso, mas não foi isso que eu quis falar, está no contexto, falou, então assim, um senador combatente como o senhor e da direita e um cara que foi abraçado pelo Bolsonaro e que a gente sabe, dessa vez, né, porque da outra, quando ele não lhe abraçou você não foi eleito e a gente ainda está vivendo um momento, quem o Bolsonaro abraça seja bom ou ruim, fica no Congresso ou na Câmara, né, no Senado ou na Câmara, essa é a grande realidade. Então assim, dessa vez o senhor foi, eu te vejo como um homem combatente, eu te vejo como um homem do enfrentamento e nesse momento o senhor foi infeliz sim, porque eu também tenho um filho preto, eu nunca usei meu filho em nenhuma causa, mas eu sei que as possibilidades deles são muito menores do que as possibilidades do meu filho branco, você entende? E o senhor também sabe disso. Então assim, as comparações, a forma, mas cadê os protetores dos macacos que também são inteligentes? Isso aí é um problema que vai além, como o Paulo colocou, não é de esquerda nem direita. Então esses lacradores que usam, da esquerda, que usam essa causa, agora vão triplicar, vão redobrar, ao invés da gente caminhar. O senhor saiu dessa fala com não sei quantos processos e a brecha para todos os inimigos entrarem nela e aí a gente não caminha. Então o que eu esperava agora é falar, eu me coloquei mal mesmo, né, eu sei que é difícil a gente que defende umas causas vir e falar, não, eu não errei, né, e vi explicar, mas fato é, eu estou triste com o senhor, com essa sua fala e o senhor foi infeliz sim. Ponto, é minha opinião, eu gostaria que o senhor, se não aceitar, não tem problema, mas respeitar. E isso não é sobre o senhor, eu não defendo homens, eu defendo causas. E na hora que o senhor acerta, eu sou a primeira a dizer, Magno Malta arrebentou. E qualquer um outro, se for do PT também, porque eu sou soldado da minha pátria, eu não sou soldado de Lula e nem de Bolsonaro, o senhor entende? Entendo, também não sou soldado nem de Bolsonaro nem de Lula, sou soldado de causa. Respeito você, minha amiga, respeito você não achar, ter achado infeliz a fala, eu respeito profundamente, também tenho três filhas, sabe, uma é negra de verdade, eu não vou usar isso, sabe, sou negro, sou filho de negra, meu avô é negro, é descendente de judeu, etíope, sabe? E todo mundo que vê a fala como um todo, vê a maldade de quem tá vendo que eu tô tentando fazer uma analogia e não quer ouvir o restante da minha defesa. Agora, as pessoas negras, 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 não tô falando pra mídia, não tô falando pra ninguém, se você que tá vendo agora a Jovem Pan e você é negro, e você se ofendeu com a minha fala, com a minha analogia, porque eu, assim, Paim é negro, eu fui pras duas eleições de baínde, senador, eu defendi Benedito, eu defendi Orlando Silva, eu sou amigo do Helio Negrão, meus melhores amigos são negros, quer dizer, a maioria absoluta, sou amigo de Luiz Carlos, do Raça Negra, de todo mundo que é negro, e eu sou. Então, é o seguinte, se você que é negro, tá vendo a Jovem Pan, você que é negro, não tô falando com mídia, não, não tô falando com mimizento e quem faz narrativa, não, se você que é negro, se ofendeu com a minha fala, entendeu, com você que é negro, eu me desculpo. Parabéns. Não ofendi, não quis ofender, muito pelo contrário, quis defender e o fiz, usando exatamente uma coisa que eu acredito e que já gravei muitas vezes, quando tava abraçado com um amigo negro, acho que ano passado fiz com ele negrão, quando dois corpos se encontram, duas mãos se unem, reflete no chão a sombra da mesma cor. E essa questão de processo, Antônio, com você também, eu vou fazer o quê? Eu tenho um bocado e devo ter mais. Muito bem, mano.